E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Mano, eu vou deixar o vencedor aqui escolher se ele quer uma caixa Bitcoin. Se ele quiser eu abro. 3, 2, 1, foi! Icam FPS! Estou aqui, estou aqui. Falou que está aí, irmão. Você quer uma caixa Bitcoin que pode vir coisas absurdas? Ou você quer que eu garanto uma caixa Covert e vá em busca da faquinha? Ele quer faquinha, ele quer faquinha. Será que vai dar bom? Manda Steam senha e Steam guard aqui, por favor. Ele mandou o e-mail? Mas eu não sei se vai dar certo por e-mail não, a não ser que a Steam dele seja muito antiga, porque antigamente era por e-mail mesmo. Já fui pró de CS 1.5 e CS 1.6. Ó, aceita no Steam guard. Caralho, já foi pró? Vocês estão vendo que é FIC, FIC nada. FIC nada. Ele era do time do Wave? Não era, não era. Aqui, ó. 400, é, ela pró de 1.6. Que de CS gol, ele está por fora. Mas olha aqui, ó. Base Oi. Ele faz parte também do grupo Digão, o mais divertido e pirocudo do CS. Vamos lá, velho. Vamos lá, né? PicPay, cupom sorte, 40% de bônus, 75 dólares. Vamos ter 105 dólares pra brincar por causa do cupom sorte, né? 40% de bônus. 105 dólares. Ok. Vamos lá, vamos começar fazendo o seguinte, garantindo uma skin pra eles. Sem nada não vai sair uma caixa covert. Toma. Ah! 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 Sem nada não sairás. Sem nada não sairás, velho. Caralho. Depositamos. 75 dólares usando o cupom sorte, virou 105. A gente tem 81 e ganhamos uma caixa blood sport. Mano, o Proveble Fair dele deve ter 996. Mano, a gente podia ter ido um tiro de 0,5% em qualquer coisa. Pegava. Ah, vamos pegar essa caixa blood sport pra ele, que é uma caixa... Mano, eu diria que é uma das caixas mais bonitas que tem no CS, velho. Mano, deixa só eu ver isso daqui. Um segundo. Proveble Fair, 996. O que ele ganharia na caixa Bitcoin a 81 dólares? Uma paracord slauter de 407 dólares. Olha lá, velho. Ele ganhou uma K patrocínios. Mas a gente ainda tem saldo pra brincar ali na conta dele, velho. Ele já tem faca. Ele já tem faca. Pra quem que ele quer faca? Ele já tem. Agora ele tem uma K47 patrocínios de 540 reais. Mano, a gente depositou 75 dólares. 360 reais. 361 já virou 540. 180 reais de lucro já. Tipo, a gente depositou 75, a gente já tem 81 ainda. Usando o cupom sorte, é claro, que aumentou. Ou seja, essa K veio de graça, né? Porque o saldo ainda tá ali. E se a gente perder tudo? Tudo! Ele já tá no lucro. Mano, sabe o que que dá pra gente fazer aqui pra ele agora, velho? Eu só quero aumentar o lucro dele. Essa é a true. Dá pra gente esquipar uns Red nas caixas grátis. E abrir, terminar de abrir a Covert, mano. Terminar de abrir, ganhar só skin. Porque pelo que eu vi ele no inventário dele, ele não tem muitas skins. Ele tem uma faca e uma K agora. Dá pra gente abrir tudo de caixa Covert. O que vier, a gente pega e acabou. O cara já tá no lucro mesmo, velho. Não precisa arriscar, tá ligado? Não precisa arriscar. A gente abre as caixas grátis aqui só pra dar uma esquipadinha nos Red, tá ligado? A gente vem aqui na caixa Covert e termina de abrir tudo de caixa Covert. Eu acho que é o food, tá ligado? Eu acho que é legal. Tipo, dá pra tentar ir na luva? Dá. Mas eu acho que não precisa arriscar, velho. Já tá legal. É o que eu tento passar pra vocês, velho. Você entrou no site, depositou, tipo, 50 dólares, ganhou uma skin de 80, não vai no pensamento, já ganhei 30 e, tipo, ainda tem o seu saldo inteiro ali. Ah, vou meter o louco, foda-se. Porque quanto mais você tirar, melhor. Quanto mais você tirar, melhor. Então, tipo, às vezes, a não ser que você fale, pô, Saulão, é que eu quero muito a faca. Aí sim, eu acho válido você vir aqui buscar a faca que você quer muito. Porque sonho, cada um tem o seu, né? Agora, se você quer entrar só pra ganhar umas skins mesmo que vier, veio, acho que o legal é fazer isso daqui, velho. Tá ligado? O legal é fazer isso daqui, ó. Vem aqui, 85. Vamos abrir mais uma. Meu santo Cristo, se passa pra Welcome to the Jungle. Ah, agora dei o ruim. 3,69. A gente vem e abre mais uma. A gente ainda pode abrir mais... Mais S e mais uma ainda. Uma Galil Shutterbox. Ok. Ok. Sem problema, gente. Isso aqui é só lucro puro entrando na conta. É lucro puro entrando na conta. A gente ainda pode abrir mais uma. Tá coisa linda, velho. Tá coisa linda. Uma Glock Neonor. Maravilha. Maravilha. 11 dólar. A gente bota tudo pro bolso e foda-se. Sem olhar pra trás. Bota tudo pro bolso. Ainda tem 16 dólares aqui. Aí sim, tipo, sobrou 16 dólar ali, pô. Dá pra arriscar uma luvinha? Aí sim, eu já acho válido. Tipo, a gente já garantiu uma 5-7, uma Galil, uma Glock, uma K. Aí sim, eu já acho válido vim aqui, ó. Glovo. Tá ligado? E meter um tilhambaço numa luva aqui. Foda-se, tá ligado? Aí eu já acho válido. 17%. Fé em Deus. Ele é muito cagão, velho. Ele é... E veio. Não podia ser uma luva até mais top, tá? Parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Olha lá, velho. Caralho. Ele teve sorte quando começou e teve sorte pra finalizar. Tá ligado? Ele teve sorte na entrada e na saída, velho. No meio, ele não teve tanta sorte. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. Esse aqui tá abençoado, velho. Esse aqui tá abençoado. Já chegou a Glock dele. Já chegou a Galil dele. Já chegou também a 5-7. E agora só falta chegar a luva. E já chegou também, ó. Envio rápido. Hoje os vendedores tá tudo acordado. Tô tudo. Ganhamos pra ele, então, no total. Foi um depósito de 75 dólares. Dá mais ou menos 360 reais pelo que a gente viu ali. 540 AK mais 51 a Glock, mais 66 a Galil, mais 20 a 5-7 e mais 339 da luva. Mil reais, velho. Coisa linda, mano. Que profite maravilhoso. Parabéns aí, meu querido. Espero que você aproveite bastante aí suas skinzinhas. Tu já tinha uma faca. Ou seja, o cara ter uma faca e não ter nenhuma skin é porque ele provavelmente juntou o inventário dele todo em uma skin. E com certeza ele fez questão de ter a faca antes de ter skins. Ou então, tipo, ou ele tinha skins e trocou tudo numa faca. Ou ele, ao invés de ter skins, pegou a faca. Então a gente veio aqui e pegou o que faltava nesse inventário. E o que a caixinha proporcionou pra gente, que foi a AK de 540, a Glock de 50, a Galil de 66 e a 5-7 de 20. E mais a luvinha que a gente ganhou no aprimoramento aqui, né? Naquele jeitão. E dá pra ver que ele tem sorte nos aprimoramentos, velho. Tá bom que ele faz uns aprimoramentos meio loucos aqui de 50%. Mais 50% de ganhar, 50% é de perder. Ele, 1, 2, 3, 4, 5, ele ganhou 4, tá ligado? Aí perdeu 1, ganhou de novo. Aí perdeu aqui, perdeu aqui, perdeu aqui. É o tal do guloso, né? É o tal do guloso ele vai... CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. Você depositando no CSGO.net, usando cupom sorte, participa de sorteios diários. Como, por exemplo, hoje na live, estamos sorteando essa boa e autotrônica muito linda. E também o sorteio mensal. Depositou no CSGO.net, pode participar do sorteio mensal também no mês de junho. Que conta com uma Alpida do Deserto Souvenir, com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma parede da Imperial. E mais 10 facas Doppler. Sorteio avaliado em mais ou menos 50 mil reais. Basta depositar no CSGO.net. De verdade, eu acho que foi a skin mais cara que eu já ganhei na conta de um inscrito abrindo a caixa Covert, mano. Eu já ganhei skin mais cara na caixa Covert, só que abrindo várias. O incrível é que foi uma caixa Covert, uma AK-47 de 500 reais. Foi absurdo. É isso, meus vintos. Eu vou indo nessa. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão pro saldo pra todos vocês. Fui, pra não tchau, tchau, tchau. Tchau.